Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais novidades do game Sonic Frontiers, jogo aí muito esperado pra esse ano que vai ser lançado pra diversas plataformas, inclusive aí pro próprio Nintendo Switch. Então pessoal, eu falei pra vocês que quando tivesse novidades do Sonic eu traria sempre, né? E eles liberaram um novo trailer. Esse trailer foi liberado na TGS, a Tokyo Game Show, beleza? Lá no Japão, obviamente. E eu estou aí ansioso pra ver o que apareceu nele, eu não vi spoiler, não vi nada. Eu vou reagir aqui ao trailer e depois eu vou analisar um pouquinho dele partezinha por partezinha, tá bom? Deixa o like aí nesse vídeo, deixa o joinha, deixa o gostei e vamos começar aí a parada. Caraca, essa logo do Sonic Team é muito bonita, né velho? Nossa! Cara, que música linda no fundo de piano. Já arrepiou aqui, velho. Olha essa logo, mano. Nossa, cara! Olha que da hora, pintando tudo, velho. O sistema de combate tá... Nossa, o que é isso? O Sonic voando? Cara, eu adoro esses trailers com musiquinha. Nossa, o tamanho do bicho. Meu Deus, o Sonic aguenta tudo isso? Cara, sinistro. Ó, o poder infinito das esmeraldas, velho. Que top, mano. Caraca! Não, não, não. Meu Deus, chegou! Meu Deus! É o Super Sonic, cara! Caraca, e sim, mano! Ai, que demais, velho. 8 de novembro, velho. Cara... Demais. Nossa, velho. Nossa. Que virada, velho. Que virada, velho. Na moral, de novo o Super Sonic, velho. Que saudades dele, velho. Que saudades, cara. Sério. Que coisa da hora, velho. Tá, vamos por passinho por passinho, tá? Então a gente começa... Com a logo linda do Sonic Team, né? Eu adoro essa logo, cara. Eu acho ela muito top. Cara, eu teria uma camiseta com o Sonic Team, velho. Com certeza eu teria, velho. Eu usaria na rua. Muito da hora. Bom. Cara, essa primeira cena me marcou muito. Porque é uma mega cena de um lugar devastado, cara. E basicamente pela guerra, né? Porque, olha só. Isso aqui são torretas, galera. De combate antiaéreo pra derrubar avião, sabe? Derrubar coisas voadoras. E tá tudo ferrado, cara. Ainda mais com a musiquinha de fundo. Sério. Eu, de verdade, eu tô achando que esse aqui vai ser o Sonic com a melhor história. Que já foi lançada aí, velho. Na moral, pelo menos da linha principal do Sonic, a história parece que vai ser muito top. Ó. Mostra um vulcão. Que entrou em erupção, né? Descendo lava. Muito legal também. Cara. Como eu disse pra vocês, velho. Eu gostei muito dessa logo, velho. Eu gostei muito dessa logo, dos efeitos que eles colocaram pra dar o fade in, fade out aqui, velho. Sério. Que incrível. Olha, essa imagem é tudo, velho. É tipo, o Sonic tá aqui, tá? E perto do mundo inteiro, ele é muito pequeno. E ele olha pra toda essa destruição, sabe? Todo esse cenário. E ele pensa, o que que eu vou fazer agora, cara? O que que eu vou fazer? E aí, o jogo se desenvolve, velho. Olha que legal. Essa cena é muito linda, velho. Ó, dispara como se fosse uma cápsula. Ó, a música é Vandalize por One Ok Rock. Tá? Então aí está a banda, se vocês querem pesquisar qual é o nome da música e qual é o nome da banda. Ó, o negócio vai. Queria deixar o destaque pra qualidade das texturas. A gente tá falando de um trailer de YouTube, cara. E o YouTube come a qualidade das coisas. Então imagina como é que é o jogo de verdade, velho. Se o trailer já tá bonito assim, imagina como é que é o jogo, velho. Ó, o bichinho, ele liberou. Vocês podem ver aqui que tem uma bolinha vermelha. Provavelmente se a gente for nessa, a gente vai tomar dano, né? Então tem que usar a trilha correta. Por enquanto, o sistema tá simples, né? Mas pode ser que depois tenha Mega Labirintos pra você ter que escalar e subir, né? Ó, o inimigo tava usando ataques girantes ali, né? Mas o Sonic tem que completar o ciclo, ó. Dá pra ver que ele vai meio que pintando. Talvez isso aqui seja um desafio pra ir vencendo os chefes, né? Pegar e envolver os Três Anéis. Ó, aí mais uma Esmeralda aí. Muito louco, velho. Tentando pegar, né? Esmeralda sendo absorvida. O sistema de batalha. Assim, ó. Pelas informações que já vazaram do jogo, tá, pessoal? O sistema de batalha do Sonic Frontiers é a parte mais divertida e mais bem trabalhada do jogo. O que é uma coisa muito impressionante. Porque o sistema de batalha dos jogos do Sonic, pelo menos na minha opinião, nunca foi um primor, sabe? Nunca foi, meu Deus, olha tudo que eu posso fazer. Geralmente era uma coisa mais básica. Então eu fico muito feliz com isso, cara. Tipo, muito feliz mesmo. Porque nós vamos ter que enfrentar, obviamente, dezenas ou centenas de inimigos, né? Cada fase. Ó, isso aqui... Isso aqui é a prova de que o Sonic e o Deidara do Naruto são a mesma pessoa. Ele tá voando numa espécie de pássaro de papel, cara. Cara, isso vai ser muito louco, velho. Se ele tivesse a liberdade pra jogar Sonic Frontiers, né? Jogando aí... Voando, cara. Cara, isso vai ser muito bom. A exploração vai ser muito incrível. Ó, então, Master Easy, né? Ou melhore. Habilidades poderosas. Nossa, cara. Esse Split Second aqui, né? Vai me pisar, girou. É só o Sonic pra fazer isso, né, velho? Ó, e dá pra ver que nem pra ele é fácil, né? Ó, nem pro Sonic os inimigos são tranquilos. Tipo, vocês verem como realmente, nesse jogo, o Sonic, ele tá contra a parede, né? Como ele tá tendo que enfrentar todos esses desafios, todos esses problemas. E mesmo assim, ele consegue, né, cara? Isso é uma superação muito grande pro personagem, velho. E é muito interessante pra uma evolução muito grande pra as ameaças, às vezes, pequenas que tiveram em alguns jogos do Sonic, né? Isso aqui é uma ameaça grande e assustadora de verdade, velho. Olha isso, né, cara? Sonic é arremessado. Estilo Dragon Ball, né? Estilo Dragon Ball, jogado pra parede. Mas mesmo assim, ele não desiste. Enfrente inimigos titânicos. Ó, então, olha. Cara, isso aqui me lembra muito, sabe o quê? Me lembra muito os Hollows, os menos grandes do Bleach. Um anime bacana aí, velho. Então, sinistro. É, cara, esse sorriso aqui dá um medo, velho. Tá, então, drene ou colete o poder das esmeraldas, né? Cara, esse sistema de escalada tá muito legal também. Ó, ele encontrou uma ali que tava no núcleo de um bicho desses. É possível que o jogo seja justamente você viajar pelos locais, né? Pelas fronteiras, digamos assim. Encontrar os titãs. E os titãs maiores, os principais, os megachefes, tenha uma esmeralda neles, né? Então, isso é uma possibilidade. Ó, então ali ele pegando, reunindo todas as esmeraldas, né? E todo mundo sabe que quando o Sonic reúne todas as esmeraldas, ele vira o Super Sonic, né? E aqui vai uma... Vai uma... Como posso dizer assim? Uma curiosidade que muitas pessoas se perguntam se o Sonic imitou o Dragon Ball ou se o Dragon Ball imitou o Sonic por causa do Dourado e do Super Saiyan. E o que se chegou à conclusão, pelo menos na pesquisa que eu fiz uma vez, é que eles foram criados mais ou menos na mesma época. Então não teve uma cópia um do outro, tá ligado? E o Super Sonic é muito bom, cara. Joguei com ele em vários jogos. Geralmente em batalhas de chefe, né? No final, ele consegue acessar esse poder. E é sempre muito épico e muito divertido. Cara, essa... Essa cara dele... É tipo assim... Meu irmão... Acabou, Pati. Agora já era, meu irmão. Não tem mais o que fazer, brother. Acabou. Muito bom, cara. Muito bom, velho. Sonic Frontier, senhoras e senhores. Aqui tem as plataformas, então, né? PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Ou seja, basicamente as plataformas do mercado, né? Então, ninguém vai ficar de fora da diversão. Vai ser lançado no dia 8 de novembro deste ano. Falta pouco, galera. Quando eu tô gravando aqui, na verdade, é o dia que vocês estão assistindo. Falta menos de dois meses, né? Muito top. E eu quero deixar claro que eu achei as caixas do jogo lindas. Todas elas. Eu achei um negócio incrível. Muito bacana mesmo. E gostaria de ter uma caixinha dessas. Aí, Sega, se você tá assistindo esse vídeo aí, aproveita e manda pra nós. Que a gente vai trazer bastante conteúdo. Então, tem o negócio da pré-order, da pré-venda, né? Receba a Treasure Box, que é uma caixa de tesouro, né? Do aventureiro. Então, recebe sementes azuis da defesa, pontos de habilidade e as sementes vermelhas do poder. É que parece um coraçãozão espinhado, né? Basicamente é isso, pessoal. Esse negócio da Sega aí. É isso aí, pessoal. Então, tô muito ansioso, cara. Vai ter série de Sonic Frontiers no canal. Quando eu tiver mais coisas do Sonic, eu vou trazer pra cá, tá bom? No mais, é isso aí. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Osa. Eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!